Sou o vereador Rogério, estou no meu terceiro mandato. Mandato passado, passamos um flagelo muito grande, porque pegamos a greve dos caminhões, pegamos também uma pandemia, quando a cidade começou a avançar. E tudo ficou muito congelado e não conquistamos muitas coisas. Mas fomos reeleitos e meu gabinete está aberto para você, munícipe, para a população de Jundiaí. Temos muito o que fazer para a nossa cidade. Estou como primeiro secretário da mesa diretora e meu gabinete está aberto para atender você, munícipe e população. E também para fiscalizar o governo, trabalhar para a população, para fazer uma Jundiaí melhor, uma cidade melhor para todos.